O que é o lag do caralho, meu irmão? Ai, para! Tá só espiando, safado O que é o lag do caralho? O que é o lag do caralho? Não, 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 não Não, não, não É jogar, vai brigar, não, fi Parece mesmo Parece mesmo Exatamente, cara Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Sorte, hein Ai Vacilei agora, velho Eu, ai, eu fiquei pensando Eu acho que Sete horas ali Sorte Um Mez Um 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 Toto Um Ó Uber Um 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 Apenas dois cara 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 Aqui Apenas dois cara Ah, costinha. Desgraçado. Headshot. Headshot. Head trick. Headshot. Dominated. Headshot. Headshot. Rampage. Double kill. 20 segundos até a década de 3. Headshot. 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 6, 5, 4, 3, 2, 1. . 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 Mãe! Boa tarde 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 Dominando Headshot 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 Cara, no escuro acertar uma HS de pistola dupla lá na casa do caralho Ah, quase hein mano, quase peguei esse segundo também Caramba, porra do cara não morre não E aí galera, vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Então até o próximo vídeo aí, beleza? Valeu, tamo junto